Música Meus amigos eu me encontro aqui na agência dos Correios de Lauro de Freitas São quase 12 horas da manhã Pingueira, goteira, água Tudo quanto é lado, funcionário limpando e o pessoal é voltado Vocês estavam aqui há muito tempo na fila? Vocês estavam aqui há muito tempo? Não, cheguei agora Há uma hora mais ou menos Uma hora, pode ir lá Eu estava aqui há uma hora E até agora, agora que abriu o Correios Agora que viu a TV, a LFTV, a Branca do Batatinha e abriu Depois que vocês chegaram, a LFTV abarriu Valeu, valeu mesmo A LFTV chegou a Branca do Batatinha e abriram agora aqui, né? Com certeza Olha aí a imagem deles abrindo aqui, a gente aqui na frente aí Abre logo porque sujou Com certeza, inclusive A alegação deles era que estava cheia de água aí Com mijo de rato, cocô de rato E a gente é que pode ficar aqui fora com merda de gente aí Foi uma fedentina desgraçada Ele disse que saíram daqui ontem 7 horas da noite Porque isso aqui estava tudo alagado Que era pra gente procurar a televisão e ir pra porta da prefeitura Isso aqui era culpa da prefeitura Eu acho que a irresponsabilidade é dos funcionários que estão aí dentro Que não vem de uma satisfação adequada pra gente Quer dizer que quem tem correspondência, amigo, tem que pagar Quer dizer que ele está ferrado Se você não pagasse hoje e hoje, você estava ferrado Com certeza, ele não recebe Se receber é com juros E ele não quer ver essa parte do juros Que a gente tem que pagar Com essa altura aí, vira a câmera pro lado de lá Manda a rua aí Como é que a culpa é da prefeitura municipal? Aqueles gols estão ali subindo Tudo que está aqui Vocês conseguiram chegar Gente, um abraço pra vocês Boa sorte E vocês consigam Porque as brancas do Batatinha assinam Pra gente da notícia Esse é o LFTV Aqui a gente se vê Obrigado, viu? Tranquilo, Batatinha Um abraço Continue nossa programação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho